Música Bem vindos a mais um vídeo aqui divulgando canais e quero agradecer a todos, todos os amigos e amigas desse canal, todo meu público que está assistindo os vídeos aqui são todos bem vindos sempre aqui no canal e o canal está passando, o canal não, o quadro aqui, o divulgando canais está passando por uma mudança e toda mudança faz parte da nossa vida a gente vive de mudanças, precisamos melhorar, modificar então assim, quero convidar a todos para acompanhar os vídeos aqui do divulgando canais já vai deixando o celular, deixa aquela caritinha nos vídeos compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, o canal sempre está trazendo novidades aqui então vamos dar início aqui, o divulgando canais vamos dar início aqui então, o primeiro cantinho e o que esse cantinho traz para o público em geral? a nossa amiguinha Sandra Carvalho Sandra Carvalho e o cantinho dela é um canal diversificado ela mostra a rotina do dia a dia dela mostrando um pouquinho da realidade dela ela tem vídeos lá de desafios vídeos de tags e outros tipos de conteúdo como faz China, também ela tem no cantinho dela então vamos dar uma chance para essa amiguinha Sandra Carvalho para poder crescer aqui na plataforma quem tem conta de apoio todos esses cantinhos aqui que eu estou divulgando no canal vamos dar uma forcinha para esses amiguinhos para poder crescer aqui na plataforma são amiguinhos fiéis aqui no canal vamos para o segundo cantinho aqui do divulgando canais é a nossa amiguinha, uma brasileira na Espanha é uma amiguinha que mora na Espanha e o que o cantinho dela traz para o público em geral ela mostra um pouquinho da realidade da vida dela lá na Espanha é um pouco do dia a dia dela e a experiência de vida que ela traz lá no canal dela sobre ela, sobre a experiência lá onde ela mora na Espanha e outro tipo de conteúdo então vamos dar uma chance para a nossa amiguinha é uma amiguinha nova aqui no canal uma brasileira na Espanha vamos dar uma forcinha para ela vamos ajudar ela também quem tem conta de apoio, vamos ajudar vamos para o terceiro cantinho terceiro canal aqui é o amiguinho fiel que sempre está acompanhando aqui os vídeos e o que esse amiguinho ele traz para o público em geral é o nosso amiguinho Jean Carlos Esteves Jean Carlos Esteves e o que ele tem no cantinho dele ele tem músicas, ele tem vídeos de agradecimento ele tem viagens de moto e outros tipos de conteúdo é um canal diversificado então vamos dar uma forcinha vamos dar uma chance para o nosso amiguinho Jean Carlos Esteves é um amiguinho fiel aqui do canal que sempre acompanha meus vídeos vamos dar uma forcinha para ele lá no canal dele vamos para o quarto cantinho aqui do do Divulgando Canais o nosso amiguinho Fábio Ninja o que o nosso amiguinho Fábio Ninja ele passa para o público em geral é um canal de games ele tem um pouquinho da rotina do dia a dia dele e ele tem a bicicleta ele tem uns vídeos lá de bike lá que ele mostra e vamos dar uma forcinha um amiguinho novo aqui no canal está com poucos inscritos o nosso amiguinho Fábio Ninja então vamos dar uma forcinha uma chance para ele poder crescer aqui na plataforma uma oportunidade para esses amiguinhos aqui que eu estou divulgando esses amiguinhos fiéis eu recomendo a todos todo o meu público que me assiste aqui os vídeos então vamos dar uma chance para o nosso amiguinho Fábio Ninja é Sandra Carvalho é uma brasileira na Espanha e Jean Carlos Esteve e Fábio Ninja admiro muito o trabalho de vocês meus amigos então assim esse foi o vídeo divulgando quatro cantinhos quatro canais quero agradecer a todos aqui que estão sempre acompanhando os vídeos e sobre os links dos canais dos cantinhos eu não estou mais por não vou pôr mais em descrição eu vou colocar o nome lá na descrição dos vídeos de cada vídeo o nome dos cantinhos e como o nome vai tratar também no início do vídeo de cada cantinho divulgado os quatro cantinhos quero agradecer a todos aqui que sempre estão acompanhando o canal que sempre comentam nos vídeos vocês estão vendo que o canal divulgando o canal está passando por uma mudança eu estou aparecendo nos vídeos e um pouco sobre o meu conteúdo o meu conteúdo vai voltar a partir do mês que vem a partir de março vai ter mais lugares para gravar locais então esse mês eu vou me dedicar mais a divulgando canais como é um quadro bastante trabalhoso eu não vou conseguir trazer outros tipos de conteúdo como eu tenho livre só o final de semana para gravar então eu vou me dedicar mais a divulgando canais durante o mês de fevereiro então é isso vamos dar uma oportunidade quem tem conta de apoio só cuida para não gerar troca de inscritos é para a nossa amiguinha Sandra Carvalho admiro muito teu trabalho Sandra Carvalho uma brasileira na Espanha admiro muito teu trabalho é a Jean Carlos Estevez admiro muito teu trabalho e Fábio Ninja admiro muito teu trabalho então esses quatro amiguinhos aqui amiguinhas e amiguinhas vamos dar uma oportunidade para eles poder crescer aqui na plataforma como se ajudar eu resolvi criar o quadro que divulgou no canais é uma forma de ajudar o próximo é uma coisa que é muito gratificante para mim é ajudar o próximo e mais e mais o mais gratificante é as pessoas se ajudarem tem pessoas que estão se inscrevendo no cantinho do amiguinho que eu estou divulgando isso é muito bom isso é muito gratificante para mim e pode ter certeza que eu vou ajudar todo mundo e vou erguer os canais os cantinhos de todos os meus amigos que sempre acompanham o canal que eu estou divulgando aqui no Divulgando Canais agradeço a presença de todos que sempre acompanham os vídeos aqui é assim uma forma de eu retribuir ajudando divulgando o cantinho falando com tudo o trabalhinho do amiguinho que sempre acompanha aqui o canal e é isso obrigado pela presença de todos um forte abraço e até os próximos vídeos como é Divulgando Canais um forte abraço e aí Vamos lá.